A situação dos hospitais no estado é preocupante e isso se reflete aqui no sul do estado também. Um bebê de apenas nove dias teve que ser transferido em estado grave de Criciúma para Brusque. A cidade está sem leitos para tratamento de pacientes graves de maior complexidade. O repórter Juno César vai nos atualizar com essa informação agora. Juno. Situação preocupante e também bastante triste. Aqui no sul do estado não há mais vagas de leito de UTI neonatal. Por conta disso, no último domingo, uma bebê de apenas nove dias de vida precisou ser transferida. Essa bebê teve uma bronquiolite viral, insuficiência respiratória, precisava de um atendimento mais intensivo e o hospital Santa Catarina não tinha condições de atender essa bebê. Por conta disso, claro que de imediato o pessoal foi atrás de um hospital e ela teve que ser transferida para Brusque. Lá no hospital de Brusque, onde existem poucas, mas ainda algumas vagas. A operação foi feita pelo corpo de bombeiros, o helicóptero Arcanjo 06. E é uma situação que não é isolada aqui do sul do estado. Eu tenho as informações, a nossa produção foi atrás, vamos dar um panorama em Santa Catarina para você ter uma ideia. Olha só, no Grande Oeste, as UTIs neonatais estão com 85% da ocupação. A gente vai para o Meio Oeste e Serra, cerca de 81% da ocupação. No Planalto Norte não tem mais vagas, 100% ocupadas. No Vale do Itajaí, 92% é a ocupação. Na Grande Florianópolis, quase também no limite de 100%, 96% das vagas estão ocupadas. A gente vai para Foz do Rio Itajaí, 100% das vagas estão ocupadas. Esse é o panorama no estado de Santa Catarina. Dá para se perceber com esses números que pouquíssimas regiões têm vagas e bem poucas vagas também. A preocupação é que essas regiões logo também possam lotar e aí vira um caos de fato sem vaga alguma em Santa Catarina. São poucas vagas e isso se preocupa e não se limita apenas à questão de UTI neonatal. UTI para adulto também. A gente percebe que na Foz do Rio Itajaí e no Grande Oeste, as UTIs estão totalmente lotadas também para adultos. É um assunto que a gente sempre traz à tona em nossa programação, no portal ND+, também. E claro que agora a gente fica aguardando uma solução em relação às autoridades e continua acompanhando de perto esse caso, esse importante assunto. Agora voltamos ao estúdio.